E para manter os cuidados com os animais em situação de risco, o Abrigo Mossoró realiza uma campanha natalina. Veja como participar. Primeiro, veja como funciona o Abrigo Mossoró. Por lá já passaram centenas de cães e gatos e muitos estão à espera de uma adoção consciente. O Abrigo Mossoró foi fundado em 2014 e ele funciona como um lar temporário para cães e gatos de rua em situação de risco. Então nós resgatamos esses animais, nós tratamos as suas eventuais enfermidades, em seguida nós vacinamos, castramos e disponibilizamos esses animais para adoção. Para ajudar na manutenção do abrigo e dar mais qualidade de vida aos animais, está sendo trabalhada uma campanha natalina, onde é possível adotar uma cartinha disponível no perfil do Abrigo Mossoró no Instagram. Veja como participar. Nós estamos realizando uma campanha em parceria com o Instituto Renata Praxedes. Essa campanha se chama Se Você Não Pode Adotar Uma Patinha, Adote Uma Cartinha. E essa campanha foi inspirada na campanha dos Correios, que se chama Seja Você Noel, onde as crianças escrevem cartinhas para o Papai Noel dizendo que elas querem ganhar de Natal. E você tem a possibilidade de ir lá adotar uma cartinha e realizar o desejo dessa criança. Então, os nossos animais escreveram cartinhas para o Papai Noel também, dizendo o que eles querem ganhar de Natal, né? Revelando os seus desejos de Natal. E você tem a possibilidade também de adotar uma cartinha e fazer o Natal de um animal carente, mais feliz. E se você quer contribuir ainda mais, tem a lojinha virtual. Por lá é possível adquirir ou doar produtos. Também teremos várias novidades em breve, alguns novos produtos que nós estamos nos organizando para começar a vender na lojinha. Porém, por enquanto, nós só temos os pingentes. Mas caso você, que está nos assistindo, queira doar algum item para que seja vendido lá na lojinha, a gente recebe, certo? Qualquer item com bom estado de conservação, a gente recebe. É só entrar em contato lá na lojinha também que a gente combina.